Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sei que não se amam sozinho Talvez devagarinho possas voltar a aprender O Super Quiz Hoje é para jogar e o prémio ganhar Boa noite! Seja bem-vindo ao nosso Super Quiz Que dia, que noite, que tarde Tão alegre que tivemos hoje No nosso querido abençoado Portugal E hoje é para continuar Este manhã, tarde e noite Muito feliz que tivemos hoje Para quem é católico Para quem é basiquista E para quem é amante da música portuguesa Hoje estamos todos a precisar de um Shana Ok? Porque isto é muita emoção Toda no seu dia Mas para continuar Para continuar a nossa grande alegria Vamos começar com o primeiro jogo É o jogo do país Atenção E termina nas letras I, A Ok? Portanto vejo um país Que termina nas letras I, A Pense e diga-me A resposta certa Está aqui no envelope Eu posso dizer que é um país Que toda a gente conhece E agora vamos falar do mais importante O nosso prémio Já temos a primeira chamada Boa noite! Boa noite! Muito boa noite Eu estou a falar com A Maria Maria Seja bem-vinda Diga-me lá então A sua resposta A primeira resposta da noite Namíbia Será? Não é Não é não senhora Maria Um grande beijinho para si Obrigada por ter tentado Tente mais uma vez Já sabem o número 760 200 777 É o número Para o qual devo ligar Para se juntar aqui à festa Que a Diana está muito alegre hoje E toda a gente em Portugal Está muito alegre Está tudo a frejejar no Marquês Não é quem me der a mim Está lá no Marquês Também a frejejar Mas Tenho aqui uma chamada Para atender mais importante Boa noite Boa noite Olá boa noite Estou a falar com Olá boa noite Frederico Frederico meu querido Diga-me então a sua resposta Por favor Georgia Georgia Será Georgia Também não é Georgia Um grande beijinho Frederico Obrigada por tentar 100 euros em cartão É o prémio que está aqui já Caliente Para sair para esse lado E a sua presença É muito, muito, muito importante aqui Porque você pode ganhar Este prémio esta noite Qual é que é o número Para o qual devo ligar É o 760 200 777 Continuamos Ups 150 euros agora Aumentar aqui na sua ecrã O prémio Acabou de aumentar um bocadinho E agora a motivação em casa Também País Terminado em I E em A Qual é que será este país? Eu agora suponho que esteja a falar mais para os esportinguistas Para os esportistas Para os outros clubes todos Porque os nossos benfiquistas não estão em casa Boa noite Boa noite Olá, muito boa noite Estou a falar com... Podia ser, mas não é Não é Itália Mas aliás Itália ficou bem atrás de nós No festival da Eurovisão Já viram? Quem é que ganhou o nosso festival da Eurovisão? Aliás eu comecei o programa com o nosso querido Salvador Sobral Aqui em cheio Muitos parabéns Muitos parabéns Salvador Muitos parabéns Portugal É com orgulho e com o coração cheio que eu começo aqui o programa aqui a cantar em nome do Salvador Muita alegria Foi hoje Em Fátima No festival da Eurovisão Romano 2,070 2,070 2,070 É para continuar um grande dia Produção Nós estamos aí Ligação rápida Ou não? Estamos, estamos Si senhor Vamos a pôr a produção Siiiii Vamos a pôr, produção Que quero já começar aqui A espingardar Quero se pingardem respostas desse lado Para ver se temos aqui um vencedor já assim a aparecer. Vamos pôr, pessoal, aqui no ecrã, para o pessoal lá em casa saber que estamos em ligação rápida. Hoje é um dia com muita alegria. Vocês hoje estão a dormir? Está tudo a festejar, também a produção, não quero saber de mim agora. Estão a festejar ali na Regi, não querem aqui saber de Diana para nada. Mas eu quero saber-te de mim próprio e quero saber-te de você em casa. Ah, obrigada, obrigadinha, produção. E já começamos, ligação rápida. Boa noite. Muito boa noite. Cugu? Alô? Cugu? Ah, só vi que estava com vergonha. Como se chama? Se chama Carlos. Carlos, seja bem-vindo, meu querido. Diga-me lá então, Carlos, o país que está no meu flop? Colômbia. 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 Será que é Colômbia ou não? Producione, é-se Colômbia? É o ganador? Não, não é-se Colômbia, Carlos. Muchas gracias. Um grande beijinho para ti. Vamos passar ao próximo. Não foi desta, mas temos mais a vez, Carlos, por saber porquê. Agora estamos em Ligação Rápida. O que é que isto significa, Dianinha? Ligação Rápida significa que nós conseguimos conectar quase todas as chamadas que aparecem aqui em estúdio, ok? Portanto, quase todas as chamadas, isso significa que é a sua oportunidade para mergulhar aqui dentro do seu ecrã e entrar aqui e fazer aqui a companhia, a Diana e eu ouvir a sua voz lhe dar a sua resposta. E espero que esteja certa. Boa noite. Boa noite. A sua resposta, por favor. Temos de ser rápidos, estamos em Ligação Rápida. É só um bocadinho. Um bocadinho pequenino, temos muito. O pequenino é pequenino. Vamos lá ver se é a vencedora. Tem 10 segundos. 10 segundos. Não podemos alongar-nos mais. 10, 9, 8. Diga-me a sua resposta. Diga. Micronésia. Será que é? Porção? Não é, infelizmente. Um grande beijinho para si. Tendo mais uma vez, estamos a Ligação Rápida agora, com certeza consegue entrar aqui no nosso programa, ok? Vamos tentar. Vamos tentar. 770, 200, 777. Mas a senhora disse Micronésia. Eu não conheço Micronésia. Boa noite. Mas eu também não sou super chapsona, não sei tudo. Boa noite. Diga-me a sua resposta, por favor. Síria. Síria. Será que é Síria? Poderá ser? Não, infelizmente. Não é Síria. Vamos continuar. Está muita emoção aqui em Portugal. Temos de soltar aqui as energias. Soltar as emoções. Quem está no Marquês está claramente a soltar energias. Há os gritos, há os saltos, há-do por todo lado. É cor vermelha por todo lado. Mais uma vez, mais um ano. O ano passado eu estive lá, foi uma confusão. Era, eu agora percebi, percebo como é que são as chardinhas enlatadas. Agora já percebo e acabámos de aumentar o prémio. 200 euros em cartão. Agora para si é para ficar um bocadinho mais alegre. Como se hoje também está a alegria que tivemos durante o dia todo. Agora ficou um bocadinho mais alegre. Quinto ao futebol, mas fico feliz, pelo bem que fico a ganhar. Eu não sei o isto. Eu sou solidário. A minha felicidade é solidária com o vosso. E agora, você tem de ser solidário comigo também. E tem de fazer o quê? Tem de vir aqui fazer-me companhia para ganhar este prémio. Ainda por cima faz-me companhia. Joga, diverte-se. Continua um dia excelente que teve e ganha 200 euros em cartão. Boa noite. Boa noite. A sua resposta, por favor. Escócia. Escócia, não. É Escócia. Ligação rápida. Já viu que é chamada a ter as chamadas. Bem que agora é aquela chuvinha molha-parmos. Não estamos com uma grande trovada, nem uma grande chuva aqui. Aquelas... Muitos grãos. Boa noite. Alô? Boa noite. Estão muito tímidos hoje desse lado. Boa noite. Boa noite. Diga-me a sua resposta, por favor. Líbia. Líbia. Será? Professão, será? Tã, tã, tã. Oi, o pessoal vai crescer agora. Vocês mantêm esse suspense no ar e não dão logo resposta. E eu estava toda contente, já preparada para soltar aqui o trampolim dos pés da Diana. Mas, infelizmente, ainda não fadesta. Aguardem-se, sapatinhos. Já vai, daqui a bocadinhos já podem soltar o trampolim e mandar o grito e frango e da Vitória. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão. Estão. Boa noite. Do norte? Sim, sim. A sua resposta, por favor. Itália. Itália. Não foi Itália. Já disseram Itália. Atenção. Sejam super, hiper, mega atentos para não repetirem as respostas dos concorrentes anteriores. Estamos em Líbia. Alô. Alô. Diga-me a sua resposta, por favor. Grécia. Grécia. Também não. Continuamos. Será que eu vou ter uma vencedora aqui caindo? Não vou bem cair. Pode-se magoar. Veja entrar aqui no meu estúdio, assim, muito rápido. E ele vai levar este prémio muito rápido também, que são 200 euros em cartão. Vamos continuar. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Diga-me a sua resposta. Ucrânia. Ucrânia. Será que é? Não é, não senhora? Mas gostei muito assim. 770, 200, 777. Boa noite. Alô? Boa noite. Estou sim. Está alguém desse lado? Eu não disse? Hoje estão muito tímidos desse lado. Estão muito tímidos. Ainda bem está com o Benfica na cabeça. Boa noite. Ah, agora sim, estou a vi-la. Diga-me então a sua resposta. Vamos lá ver se é a vencedora. Turquia. Turquia. Também não é a Turquia. Grande bichinho, obrigado por participar. Estamos em ligação rápida. Pode tentar um, dois, três, quatro, cinco vezes, as vezes, o que quiser. Agora, está muito mais fácil de entrar aqui no nosso programa e de tentar a sua sorte. Vamos lá ver muito ruído desse lado. A sua resposta, por favor. Rússia. Rússia. Dá. Ah, não é dá. É. Não sei dizer não. Mas não é. 760, 200, 777. Eu estou a gostar muito das vossas respostas. Estou a gostar muito da vossa presença aqui comigo. Tenho o prémio de 250 euros para ti hoje. Estamos em ligação rápida. O que é que quer mais para entrar aqui? Alô? Sim. Estou assim? Muito boa noite. A sua resposta, por favor. Indonésia. Indonésia. Será que é a produção? 777, ligação rápida. Eu quero aqui o vencedor assim. Sash. Muito rapidamente. Será que é um vencedor? Ou será que é uma vencedora? Eu não sei. Mas eu quero tê-la aqui ao pé de mim e dar este prémio de 250 euros em cartão. Não se esqueçam. É importante dizer ligação rápida. Atenção. Ligação rápida. É a melhor altura do programa que você entrar aqui em direto. Para que conseguimos conectar quase todas as chamadas que entram. Ok? Portanto, vamos tentar. A oportunidade está aqui e agora não deixe-me para amanhã das suas chamadas que eu gostaria muito de ter aqui comigo. Vamos lá ver se hoje tivemos um dia tão bonito. Vamos lá ver se continuamos. E temos ainda um dia mais bonito no final do programa, quando eu entregar este prémio. Ou no meio do programa, quando eu entregar este prémio. Ou agora o início do programa. Quando eu entregar este prémio. O que eu pensei, se me der a resposta certa agora, é uma vencedora agora. Temos mais jogos para si, portanto eu quero puxar este jogo. Muito rápido. Hoje foi um dia muito, muito bonito. Muito bonito. Especialmente em fato. Muito bom. Muito bom. Continuamos com o nosso dia maravilhoso. Que bonito. Com o nosso Benfica, o nosso Salvador. E agora o nosso super conheço. A ajudar à festa. E quem levar este prémio vai ter um dia ainda mais bonito. Mais alegre. Mais cheio. Financeiramente. E assim vai facilitar-me com essa sua vida. Vai tornar-me alegre. Vai tornar-me a mim feliz. E vamos lá ver quem é que vai levar esta felicidade para casa. 250 euros em cartão. Iria, irá ser o melhor 13 de Maio de sempre. Cadê eu perdi a minha resposta e a sua resposta? Agora, tem de me adivinhar que país é que está aqui dentro deste envelope. Conhece um país determinado com as letras I, A? Conhece-se sinceramente. Todos nós conhecemos. Quero? Uma resposta. Já ouve quem disse esse país muito esquisito. Mas, vá lá. Este é um país nada esquisito. Ok? É um país que todos nós conhecemos. Termina com IA. IA. Onde é que será? O país que está dentro do meu bloco termina a correr. Vamos lá pensar. Faça uma listinha. Procure, pesquisa. Faça o que quiser. Mas venha ter comigo com a resposta certa. É isso que eu quero. 760, dezembro 777. Vamos lá continuar aqui a festa. Está tudo no Marguês. E a Diana está aqui com muita alegria. A Diana gosta muito de estar aqui, fazendo companhia. É ser a sua companhia das suas insónias. Ou de quem está a trabalhar agora. Ou de quem está só num bar. Ah, por isso não está a usar o teu discócio. Culpa não é minha. Ponte-se. Aí está. Arr. 760, dezembro 777. Já viam? Que gozões que são? Que gozões? Estão grandes. Apretei-se fazer vestilhas. Produção. Oh, produção. Já mandávamos aqui uma arvelinha. Porque... Ah, uma chamada. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Estou a falar com... Então. João Fernandes. João Fernandes. Diga-me então, João. Vamos lá ver se é o vencedor. A sua resposta. O que é o vencedor? Não é. Ah! Gostava muito que fosse João. Muito obrigada pela sua resposta. Mas não foi o vencedor. Portanto, como eu gostei da sua resposta, vou aumentar aqui o nosso prédio. Eu vou pôr aqui 300 euros aqui em 3, 2, 1. Aí está. Portanto, como eu gostei da sua resposta. Portanto, como eu gostei da sua resposta, vou pôr aqui. Então, quando eu gostei da sua resposta, vou pôr aqui no meu programa. Boa noite. Eu sei que esta noite, provavelmente... Não tenho muita gente aqui para o programa. Está tudo no mar aqui, está tudo a festejar, está tudo nos copos. Sportinguistas, estou a falar para vocês. Sportistas, estou também a falar para vocês. Esta noite, afinal, se calhar não é dos benfiquistas. Esta noite se calhar é vossa, dos benfiquistas. Não estou em casa. E não ganho o prémio. Estão todos nos copos, todos no marquês. Ganhas o prémio. E depois, vou virar-te pelo vosso amigo benfiquista. Oh amigo, estavas no marquês, não estavas? Ah bom, lembra-te do jogo que nós costumamos jogar à noite? Olha, não estavas, ganhei eu o prémio. Toma lá. É aqui no super quiz. Chuta para cano, pós benfiquistas. 300 euros em cartão, quem é que me vai levar este prémio? Atenção. A quem ganhar este prémio, vou perguntar o clube, ok? Quero saber se realmente é um sportinguista, um benfiquista ou um portista. Ou de outros clubes. Acho que eu, como é ou não, não falo dos melhores. Os grandes, os grandes. 760, 200, 777, de acordo de clube, bem-vindo. Venha lá ao treinador, venha lá ao outro clube. Aliás, eu não percebo muito futebol, ainda bem, ainda bem. Mas, seja qualquer equipa, eu gosto, estamos todos unidos, todos a jogar, todos. Eu gosto muito do espírito do futebol, especialmente quando é a nossa seleção a jogar. Aí sim, quando é o Sporting, ok, eu fico muito feliz. Se pode ganhar, ótimo, ótimo. Mas, não morro de amores. Agora que for a nossa querida seleção. A Diana, põe o casco, põe o gorro, reveste a camisola até, ó, cabeça. Aí, ali com a jola. Continuamos. O grande é. Hoje é um dia magnífico, um dia maravilhoso. E o nosso prémio também é maravilhoso. Já por si, o nosso jogo também é maravilhoso. E quero, igualmente, um maravilhoso vencedor. Ou uma maravilhosa vencedora, ok? Portanto, venha juntar-se a mim e venha ganhar este prémio. Prémio que já vai aqui com três lindos. Vem nos 300 euros em cartão. 760,277. Este é um número que dá sorte. Aliás, por resposta certa, ganha. Se não me der a resposta certa. Vamos ver se é agora. Tenho de tentar outra vez. Boa noite. Boa noite. Por favor. Por favor, a resposta certa. Diga-me, então, a sua resposta. Itália. Itália. Itália, já me disseram. Ok, vamos fazer o seguinte. Bom. Eu ia escrever... Mas vou começar aqui a escrever aqui as respostas erradas, está bem. Primeiro, deixa-me cá lembrar aqui. Grécia. Percebe-se? Mais ou menos. Eu escrevo com uma letrinha maior. A próxima. Vamos lá aumentar um bocadinho aqui o nosso prémio, ok? 350 euros em cartão. Só hoje está muito bom. 4, 3, 2, 1. Vamos embora. Ah, coitinho. Uhul. É o que eu vou fazer quando você ganhar este prémio. No entanto, ainda não me ganharam este prémio. O que eu vou fazer quando você ganhar este prémio? Estou aqui atendo. Estou aqui firme. À sua espera. Ansiosa para lhe dar este prémio. Quer ganhar este prémio? 350 euros hoje à noite. Continuar a festa em casa. Ter um dia chassinado. Hoje merecemos. Os postulias estão altas. Merecemos chassinado. Mas se merece que este prémio. Os presentes superiores vão olhar o seu prémio. Graças a semana. Realmente. Realmente vão olhar o seu mês. Já dá. Fazer a sua. Fazendo maio. Já dá. Fazendo as coisas. É só pensar. Nunca se diz que não. E agora. Ele está aqui. Para si. Ainda não me levaram. Portanto, você ainda tem a oportunidade de ser. Você é quem entrar em estúdio. De levar este prémio para a sua casa. Através do número 760. Ou, por exemplo, 777. Aproveito e digo também. Os melhores factores que não podem jogar o Super Quiz. Infelizmente. Têm de pedir um adulto para jogar. Mas, claro. Podem estar a ver os jogos. E jogar. Não podem. É responder. Peçam aos pais. Aos tios e avós. Podem ligarem. Mas, não. Até quando. Não podem jogar. A nossa regulamentação está em www.guid.au.site. www.vivalta.pt Ao inscrever-se neste site. Todo o montante que você gostar aqui neste programa e nos outros programas. Este é 60 centímetros mais IVA. Esse montante regressa para si em forma de desconto para o site. É o seu saldo virtual. E você pode usar esse montante que vai acumulando em diversas parcerias com a TVI. É só ir ao site e ver todas as parcerias que a TVI tem. São muitas. Portanto, tem uma panóplia de parcerias onde pode gastar montante. Ou seja, pode fazer, imaginemos, 10 chamadas e todo esse valor que está acumulado. Agora não há nada a perder, não é? Agora é postar. Forte e feio. Boa noite. 2, 8, 8. Que voz bonita. O que quero ouvir agora. E 2, 8, 8 não é o nosso país. Quero ouvir uma voz desse lado. Infelizmente, a chamada foi abaixo. 770. Dizemos, 770. Esta música é muito emocionante. Hoje está tudo emocionado. Está a Diana emocionada. Está a Portugal emocionado. Está a minha regi emocionada. Está tudo, tudo, tudo emocionado. Boa noite. Não é. Não é, Itália. Um grande beijinho que você é obrigada por tentar. Tente novamente. 770. Dizemos, 777. Tem aqui um prémio de 350 euros para levar para a sua casa. Tão bom este prémio. É um prémio direto para a sua carteira. Um prémio que vai deixar assim respirar um bocadinho mais. Um bocadinho mais. Descansado. Pode pagar as suas cantinhas lá em casa. Pode fazer o que quiser. Era tão bom ganhar um prémio bom no Super Quiz. Hoje, neste dia, 13 de Maio, dia maravilhoso. Vamos a isso. Vamos levar as prémios. Ninguém desiste aqui no meu estúdio. Ninguém desiste aí em casa. É para ganhar. Boa noite. Também não é. Mas eu estou a gostar das respostas. Estou a gostar. Quero ouvir mais. Porque sabe que mais? Quantas mais respostas me der, mais vai aumentando a probabilidade. Aumenta a probabilidade de vocês. Estou aqui a atrapalhar. Estão aqui a falar comigo. Aumenta a probabilidade de você conseguir chegar ao país mais rápido. Porque se vão dizendo mais países, esses ficam de fora, não é? Porque estão errados. Portanto, seja muito atento às respostas de toda a gente para não repetir as respostas. É isso que eu quero ouvir aqui, agora, para ver se é o país vencedor. É um país que todos vocês conhecem, que está aqui dentro do meu envelope mistério. Neste envelope nos dá tantas dores de cabeça. Este envelopezinho dá-nos sempre grandes dores de cabeça, mas também nos dá grandes alegrias. Porque se me disseram que está no envelope, ganha este prémio de 350 euros em cartão. País, terminado em I. Ah! Qual será? 760, visões 777. Para a sua resposta, será que um pedano vencedor desta noite? São 350 euros que ganham a cena. Joga no jogo. Se tiverem todos acordados a oportunidade, como eu costumo dizer, de reunir a família. Hoje em dia que eu estou aqui, hoje, é um na sala e outro no quarto, que não é possível. Não tem jogo. Sejam lá. A mãe é dizer o país. O pai é dizer o país. Sim, olha, as cabeças são melhores do que tudo. Jogam. Divertam-se. Riem. Riem de mim. Riem das minhas brincadeiras evaporadas. Riem de vocês. Ganham o prémio. Ligam. Onde é que você se diverte, no canal é que você se diverte e ganha um prémio. Vamos lá ver se é agora que alguém ganhou o prémio. Boa noite. Boa noite. Olá, muito boa noite. Estou a falar com... Ana Dalva. Ana, seja muito bem-vinda, Ana. Eu quero que seja a vencedora, portanto vamos lá ouvir essa resposta. Índia. Não, não é, Aninho. Um grande beijinho para si. Obrigada por ter participado. Ainda não obstante, a resposta certa. Não, não é, Aninho. Estou a abanar aqui você para si. Vai ganhar. Ok. Eu ainda não tenho gestores, ok? Tento que entrar numa ajuda. Vamos esperar a música. Vamos esperar a música, produção, para se concentrar lá em casa. Ok, então eu vou dar uma ajudinha, porque ainda não tive aqui o meu vencedor. Estou aqui à espera dele ou dela. E a ajuda que eu posso dar é... Este país contém duas vezes a letra I. Ok? Este país contém... Não tinha duas letras I. Então, põe-a de parte. Põe-a de parte. Arrume-o para um gato. Não quer esse país. Este país não é um país vencedor. Se o país você está a pensar que realmente tinha duas, tem duas a trazer, então vamos agora. Vamos jogar, chutar a bola para a frente, vamos apostar. Vamos apostar, vamos ganhar. Como é com o Benfica, não é? Vamos tomar a nossa Benfica, por exemplo. Vamos apostar, que é para ganhar. Está a ver estas letrinhas aqui embaixo, contém duas vezes a letra I. Não se esqueça. É muito importante. Às vezes, em casa, estão a andar para o ecrã, estão a ver aqui a Dianinha a falar e não tomam atenção ao que está escrito no ecrã. E eu quero que vocês tenham muita atenção aqui a todas as informações que estão. Quais é que são as informações que estão? Primeiro, país, terminado em IA, contém o país, duas vezes a letra I. O número para o caso da regra é 760, 200, 777 e mais importante, tem aqui o seu prémio de 350 euros. Dá-me a resposta. E, com um flop, decide se você gosta de levar o tempo. Hoje estamos todos no Marquês, não é? A Dianinha não está, mas a Dianinha está aqui a festejar igualmente. Eu, de espírito, estou também no Marquês. A ser solidária com o Benfica. Como é que você pode estar com sono? Ninguém está com sono aqui da TVI. Com este prémio é impossível estar com sono. E com este jogo é impossível estar com sono. Abraça este desafio, agarra este desafio. Este desafio é para ser ganho esta noite. É um jogo que não é difícil, nada difícil. E eu quero aumentar um bocadinho este prémio, para ter assim mais um fim em casa. 400 euros em cartão. Produção, vamos pôr. Muito obrigada. Este prémio pode ser seu. Este prémio tem de ser seu. Se você quiser, você consegue jogar. E você pode ganhar estes 400 euros em cartão. É alegria que não. É um país que, por dizer uma palavra, é fantástico. Isso é fantástico. 707. 200, 700, 700. É prémios all night long. Toda a noite. Vamos alegrar aqui a noite, continuar um grande dia feliz. Todos tivemos. Portugueses, estamos todos de parabéns. Nós temos um povo. O melhor povo de todos. Quanto queremos, passamos. Contei duas vezes o leque. O mal é o país? O mal não. O escócio não é o nome de igreja? Também não. Então, posso. Estou aqui ao seu espero. Vou fazer um bocadinho de silêncio. Eu entendo que às vezes estou sempre a falar. Pode ser um bocadinho desconcentrante, ok? Então, vou fazer um bocadinho de silêncio. Não sei em casa. Se entrar, se entrar, se entrar, se entrar em casa. Então, o meu placar. Vou tentar buscar o plano que tenhas que fazer. É o primeiro lugar. Se eu vejo, por pesquisa, se eu venho, 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 se eu venho. Vou entrar aqui. Está aqui sempre o meu vizinho. Está aqui sempre o meu vizinho. Aqui está. O meu vizinho da pele. Vamos, vencedores. Vencedores. Vamos embora. Onde é que eles estão? Eu estou fora consigo. Pode ser o vencedor desta vez. A não ser que não lhe. Eu imagino que você tem a resposta certa. E não liga. Pois no fim, porque o que acontece? Este prémio é 100. é que é um salário mínimo. Quatrocentos. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mais quatrocentos. Eu acho fantástico os acontecimentos todos do dia e do hoje. Eu sou uma pessoa que não tem o tempo de silêncio. Eu acho maravilhoso. O Papa é vir aqui. O dia 13 de maio. Na Eurovisão. Na FICA. Sem palavras. Um dia maravilhoso. Um dia lindíssimo. A ser recordado. A vereação. É um dia muito, muito emocionante. Vamos continuar esta impressão aqui. O nosso programa da noite. Super triste. E Gina. Beijo. Tivindade. E a... Conta. Duas vezes a letra... Diga-me lá, acha que não lhe fazia palco? Mas te prende isso, caso não. E a Dianata pode ter razão, este prémio fazia-lhe falta aí na casa. Já dava jeito, há sempre, não é? São 400 horas a cantar, você ao divertir-se, não importa nada. Só porque não tentava. Neste dia tão bonito hoje, longe a bonita mesmo que o dia, cheio de bom caro, cheio de fogo, cheio de brilho. Mas aproveitar e seguir essa longa hora estranha, que parta-se a dizer agora. Eu quero muito hoje que alguém ganhe-se. Quer sim, mas que só no Deus. O dia de tanto, os milhões de pessoas em Portugal hoje. Você, pode ser mais um, a continuar o dia a seguir e acabar. O dia a seguir com este prémio, 400 euros a cantar. Vencedores, onde é que vocês andam? Criança, ai, já tenho aqui uma chamada. Boa noite. Boa noite. Olá, muito boa noite. Está bem disposta? Sim. Sim, senhora, é isso que eu quero ouvir. Agora vamos lá ver se lhe dou este prémio. Qual é o país? Não vamos perder a esperança. Atenção. Não vamos perder aqui a nossa esperança. Vamos continuar, guerreiros, guerreiras portugueses, guerreiros visitantes. Tenho de estar a perder tempo a marcar o 760. E o 777. Se gravar, é logo, Lia e Diana. Vamos lá ligar à Diana. Vamos lá ver se ganhamos este prémio. Será que você vai ganhar este prémio já à noite? Olhou-se que pudesse ir aí a entregar na segunda bandeja. Toma, acho que 400 euros que gosto muito de entregar prémios. Toma, mas não posso. Não posso. Tenho de dar a resposta para eu lhe entregar este prémio. E como não está fisicamente aqui comigo, tenho de me ligar. Se não, não consegui ouvi-la. Se não consegue ouvir a mim, a mim consegue ouvi-la. Mas eu não consigo ouvi-la assim. E não lhe posso dar o prémio. Tenho de ouvir. Tenho de ouvir a sua resposta. Tenho de dar a resposta certa. Para eu lhe dar este prémio. Vamos aproveitar o dia maravilhoso de hoje. Espera, espera. Vou fazer um bocadinho de silêncio. Vou fazer um bocadinho de silêncio. de jogar. Vamos ganhar este prémio, realmente. Estou aqui ainda agarrada a um país, ok? E ainda não se sabe qual é. E é isso que precisamos descobrir. Precisamos descobrir este país. O nosso grande povo descobridor, o nosso ano passado foram todos os descobridores, fantásticos, que descobriram tantos países. Você não consegue descobrir qual é que é este país, é um PSU, não consegue descobrir qual é que é o país que eu tenho no envelope, não é preciso agarrar meu celular, ir velejar pelo mar, ou se está aqui, não é preciso de fazer nada, se está no conforto do seu sofázinho, da sua cama, se está num bar, a beber uma cervejinha, não precisa de nada, só precisa ir lá no seu telefone e precisa de me dizer qual é que é o país. Então já vê, sem agora temos um descobridor português. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Super com isso. Estou a falar com... Não é... Não é que podia ser. Não é que podia ser. Mas isso há bocadinho de Portugal não é. Por acaso foi inteligente, gostava a dizer, lusitanos, lusitanos, foi inteligente, sim senhora, mas não, mas não, estou a falar dos lusitanos, por causa dos nossos descobridores, por causa dos nossos descobridores do país. Eu gosto muito, gosto muito da palavra lusitanos, então os nossos cavalos... Muito pescoço, senhora, não sei, muito poderosos. Eu adoro, adoro cavalos de ternos. 760, 200, 777, já viram-se os... Ai, já viram os nossos antepassados, os nossos descobridores? Só olhassem agora para o nosso presente e vissem que era só preciso agarrar num telemóvel Para descobrir um país... E cá, realmente, andam melhor do que o velejar... Ah, gato lá no seu telemóvel, diga-me, descubra-me este país... Aqui ninguém dorme, quem dorme é quem vai perder... Quem dorme é quem perde... Ai, quem dorme é quem perde... Pois é, ou quem está no Marquês... Cachim... Pois, quem está no Marquês ganhou... Mas calma, quem está no Marquês perde aqui, o Super Quiz... E você, também se pode sempre ir ao Marquês amanhã, não é? Vamos lá aumentar este prémio para... Produção... Eu acho que é o riso do mundo... Portanto, produção, eu vou aumentar o prémio em 5, 4, 3, 2, 1... 500 euros em cartão agora... Tumba... Vamos lá... 500 euros em cartão agora já está a preencher uma mão... Espetável... A minha pressão é tão divertida... Tão divertida... Tão divertida... Mas estão aqui a brincar comigo ao ouvido... 760... 200... 777... Venho a ter comigo aqui para este lado... Quero conhecê-la... Ou conhecê-la... Quero dar este prémio... Quero que se sinta feliz... Que vá para casa feliz... Ou que vá a dormir feliz... Felicidade é o que nós queremos... Boas energias é o que nós queremos... Alegria é o que nós queremos... Boa disposição... É o que nós queremos... Há momentos para tudo... Há momentos para ser engraçado... Há momentos para brincar... Há momentos para estar mais sério... E agora... Já tivemos muita brincadeira... Agora vamos olhar aqui para o país... Eu quero que se concentre... Eu não quero ouvir respostas erradas... Eu quero que a sua resposta seja... Qual é que será a resposta que está dentro... No meu envelope... Qual é que será a resposta certa... Que este envelope... Me dá tanta dor de cabeça... Tanta dor de cabeça... O que acontece... Assim o bloco de mistério... Só apetece... Se abriga o bloco... Muito bom... Liga lá o seu raio-x... Põe aqui bem pertinho... Muito bom... Conhece sempre os autistas... Que estão dentro do meu envelope... E consegue fazer o quê também... Entrar no seu telefone... E marcar o 760... A 2077... Quero... Ter aqui o meu vencedor... Mais brevemente possível... Boa noite... Boa noite... Olá, muito boa noite... Deixo-te a falar com... José Pires... Não percebi... Diga-me... José Paulo... José... Seja bem-vindo... Eu quero que você seja... O grande vencedor... De onde é que me está a falar... De Rio Pinto... Não consegui ouvir... Do Porto... Rio Tinto... Rio Tinto... Um grande beijinho para o Rio Tinto... Agora vamos... Índia... Será que eu... Ai... Não... José... Gostei muito de você... Muito obrigada... Ai... Eu começo a ficar aqui... Com calor... Bem... Produção... Vamos alterar aqui uma coisa e qualquer... Produção... Eu... Vou dar mais uma ajuda... Acho que merece... Lá em casa... Mas a Produção... Ai... Não querem que eu dê mais uma ajuda... Produção... Mas hoje... É dia de festa... Pronto... A Produção está aqui a discutir... Estão aqui em discussão do tema... Vá... Produção... Sejam queridos... Sejam fofinhos... Sejam à noite... É dia de festa... Os nossos portugueses merecem... Vá... Vamos lá... Ah... Uepá... Ok... Então o que é que apareceu aqui no seu ecrã? Veja lá... Letras grandes... Contem duas vezes a letra A... Já sabemos... Contem duas vezes a letra I... Já sabemos... Contem duas vezes a letra A... Puzzle... O que é que consegue... Portanto... Temos... Uma letra I... Temos... Uma letra A... Mas para além destas duas letras... I e A... Ainda existe... Mais uma vez... A letra I... E mais uma vez a letra A... Que países... É que contêm... Duas vezes... A letra A... Duas vezes... A letra I... Terminam em... A letra I... Uh... Portanto... Vocês desmoraram-se... É um país... Toda a gente conhece... Atenção... Toda a gente conhece... E agora... Esta dificuldade... A mim... Se eu estivesse em casa... Dar-me a mais de pica ainda... Vou jogar... Aie... Agora que eu vou tentar jogar... Pesquise... Pense... Vá pesquisar... Qual é aquele país que preenche estes requisitos? Porque se me quiser a resposta certa... Se eu ver as suas pesquisas... Ganha... 500 euros... Em cartão... 760... A dizemos... 777... Que eu... Ou... Isto... São... Para poder usar mais uma pista... Uma pista muito valiosa... Estava a pensar... Uma grande ajuda... De fazer um grande favor assim... E agora... Vou dar uma ajuda pessoal... Vou pôr aqui este prémiozinho... A subir mais um bocadinho... Porção... Em 5... 4... 3... 2... 1... 600 euros em cartão... Já está... Maravilha... Agora... O prémio cada vez mais... A aumentar... Este prémio... Está sempre a comer... Sempre... Está sempre a engordar... Engorda... 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 Cresce... Cresce... Nós queremos a torná-lo assim... Bordinho... Isso... Bem grande... Para ir para si... Para si... Quanto maior melhor... O prémio... Olha... Por acaso... Ainda bem que ninguém... É vindo ainda... O prémio aumentou... Com essas cinturas em cartão... Agora quem levar este prémio... Fica ainda mais contente... Que desafio... Hum... Que temos aqui... Há muita gente... Que gosta... Muito... Muito... Destes desafios... É um desafio... Que nos faz... Puxar aqui... Um bocadinho... Pela cabeça... Ir aqui... Ao nosso arquivo... Os nossos... Pinchas... 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 E andar ali... Na gavetinha... Esta música... É muito dramática... A produção... Muito... Dramática... Mas agora... Realmente... Estamos aqui... Um drama... Ainda não tive nenhum vencedor... Um drama... Estou a brincar... Não é? Estou a brincar... Nada aqui é drama... É um dia para festejar... Hoje é o dia... Em que eu lhe vou dar... 600 euros... Em contato... Se você assim quiser... Se você me permitir... Estou a brincar... Como é que estou a não vencida? Um drama... Um drama... Seiscentos e setenta, duzentos, setecentos e setenta e sete. Seiscentos euros em cartão. Seis zero zero. Já faz aqui um número bem fundo, bem grande. Digno que alguém vá para casa. Este prémio sempre está sozinho aqui. No meu estúdio. Comigo ainda não está sozinho. Mas sentia-se melhor consigo do que comigo. Sem contestar-me. Será que ele vai ganhar? Será que ele vai levar para casa? Ele está ansioso de ir para o pé de si. Está tão triste e abandonado aqui. Minha casa ao talo. Seiscentos euros em cartão. E ainda não descobrimos o nosso país. Contém duas vezes a letra A. Atenção. Nome da Escoça, Nome do Recomenda, Nome do Regresso. São alguns países que já me disseram que estão errados. E eu continuo aqui com o meu jogo dos países. Como está o meu descobridor? É que há descoberta deste tênis que está dentro do meu mundo. Eu quero ver um terra à vista. Ainda não estou a ver terra nenhuma. Ainda estou aqui a marinar ainda. Você não me disse a resposta certa. Ainda não há a resposta certa. Está dentro do meu bloco. Mas eu preciso de ouvir. Para mudar a estreia. Eu vou subir a estreia. Sinta de motivação. Sirva de motivação. Ok? 5, 4, 3, 2, 1. 800 euros em cartão. Isto agora não subiu para 700. Eu subi aqui um degrau. Eu gosto muito de subir duas escadas de dois em dois. Portanto, agora subi um degrau extra para si. 800 euros em cartão. 800 euros. Agora o prémio ficou bem mais gordinho. Bem mais gostoso. Quem é que vai levar esta delícia aí para casa? É o que eu quero saber. Ainda ninguém. Portinguistas e esportistas. É para vocês. Joguem à vontade. Há bem aí podem usar com os benfiquistas. Olha só mas no Marquês ganhei aqui um prémio. Opa. É para ganhar. Hoje. Hoje é um dia de grandes vitórias. 760, 200, 777. Continuamos as nossas vitórias aqui. No nosso super quiz aqui no jogo dos países. Já me deram muito boas respostas. Hoje. Sem dúvida. Já me fizeram muita companhia. Gosto sempre muito da vossa presença. Das vossas respostas. Mas ainda não consegui obter a resposta correta. Vamos recapitular. Eu tenho um país. Está dentro do meu envelope. Ainda ninguém sabe. Pedra A. Portanto contém este A e outro. E contém duas vezes a letra I. Portanto contém este I e outro. São 800 euros em cartão. Minha bolsa. Abram a costana. Abram os olhinhos. Olhe bem para este prémio que eu tenho aqui. É um prémio alto. Veja lá. Vale a pena jogar com um prémio destes ou não? Não é um prémio baixo. Não é um prémio de 100 euros em cartão. Não é um prémio de 50 euros em cartão. É um prémio alto. Sim. Você tem que dar o seu melhor para ganhar este jogo. 760, 200, 777. Descubra o nome do país contido no envelope. Este envelope... Já me irrita este envelope. Acima abrir, abrir o envelope é este. É, mas eu vou abrir. Eu vou abrir este envelope ou não me chame Diana Briggs. Estou à sexta espera. 760, 200, 777. 800 euros em cartão. Quem vai ser o grande vencedor a vencer esta noite? Põe a música do Salvador... ...mal também um bocadinho mais, ok? Vamos pôr... 1.000 euros em cartão. Ota! É samurai aqui. 800... Ai! 1.000 euros em cartão. Ai, a Diana já estava atrás. Não pode ser. 1.000 euros em cartão. Agora... Atenção! Eu vou repetir. 1.000 euros em cartão. ... Um prêmio... Bohric BJ... Boquíssimo. Um prêmio tão pequeno. Vale a pena jogar. Para quê? Um prêmio, senão... Não merece, não merece Então vamos jogar Vamos jogar 760, 207, 7, 7 Entra aqui comigo neste estúdio Façam-me a me sorrir E façam-me a si mesmo a me sorrir País terminado em IA 760, 207, 7, 7 Vencedor Vencedor Não dizem que quem espera sempre alcança Não é? Ok, eu, começou o ecrã Os 5 momentos Vou ter aqui um vencedor, ok? Quero fazer parte deste vencedor 4 Então, o que é que tenho de fazer? 760, 207, 7, 7 Vou marcar este tom Porque se não marcar, eu digo-lhe Alguém vai marcar Se não for você Alguém vai ganhar este prémio Não me deixe Não me deixe Este prémio é seu Vamos nos 4 momentos 4 momentos Para mil euros em cartão Ui Que prémio Temos aqui hoje à noite Pois, neste dia 13 de maio Com o nosso Papa Com o nosso Benfica Com o nosso Salvador Isto é a emoção mais Me dá aqui um Uma coisinha má 3 momentos finais Portanto, com estas alegrias Todos do meu dia Quero ter aqui mais alguém A comportar estes nomes Tivemos o Papa Tivemos o Salvador Tivemos o Benfica E tivemos Como é que vocês se chamam? É isso que eu quero ouvir Se eu quero ouvir, quero ouvir a sua resposta E quero que estou num completo aqui O dia alegre Mil euros em cartão Três momentos finais Ok? 760 200 Dois momentos finais Dois momentos Veja lá Este prémio Não iria fazer Uma falta danada Aí em casa É que é muito bonito Falar do prémio Mas se você for a pensar A ajuda que lhe dá A si A sua família Aí em casa Para comprar o que quiser Para se aliviar as contas Para ajudar a pagar a prestação Para ajudar a umas férias Um Final Um momento Para o que você quiser E tudo à distância De uma chamada Atenção Às vezes uma chamada faz a diferença Não Às vezes não é preciso ligar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Já sabe? É um facto Não posso de quantas mais vezes ligar Mas a hipótese tem de entrar aqui Não é? Mas Por vezes Uma é suficiente Certo? Uma pode me dar aqui Entrada no nosso estúdio E pode fazer Ganhar Este ano Portanto Pelo menos uma Tente Porque uma não pesa Ainda por cima Quando vai e volta Pode tentar mais vezes Tem o seu retorno Será que eu vou ter aqui Um vencedor No final do programa É o meu desejo Para hoje Aqui temos um dia Tão feliz 760 207 707 Momento final Para completar a minha noite Para completar a sua noite Vamos dar aqui O momento final da alegria Antes de irmos fazer Ó É agora Não hesite Se tem esta oportunidade E atenção Já é Pronto Começámos esta semana Super quiz Uma grande oportunidade É hoje Neste 13 de maio Grande 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 Oportunidade De levar-te a casa Mil euros Em cartão 760 207 777 Está tudo As suas mãos A escolha é a sua Recácula sobre o foro Marca este número Diga-me Qual o país Que está dentro Do meu envolvopter Terminada Ia Olha Eu já Para o fim Zero O número Acabou de sair do ecrã Não pode ligar mais Agora Vamos para o momento Final Do programa E vamos descobrir Qual é a resposta E vamos ver se temos aqui um vencedor Ou uma vencedora Aqui a fazer companhia Para fechar bem o programa Aqui está ele Muito boa noite Boa noite Boa noite José Diga-me a sua resposta Por favor Itália Será que é Itália Bem que colaram este envelope Tão bem coladinho Vamos lá ver O que é que aqui temos Maurícia Maurícia Foi o país Do dia de hoje Eu disse-lhe Que você conhece este país Não ganharam este prémio Mas não se preocupe Amanhã Há mais jogos Assim como toda a semana Eu sou Diana Brits Aqui me despeço Um grande beijinho para si Estou cá Depois de amanhã Há mais prémios para si Conto consigo